Olá, querido e querida estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí me assistindo. Eu sou a professora Aísa e estou aqui para dar mais uma aula para você. Espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando, enquanto nós estamos com essa rotina diferente, para que quando tudo isso passar, nós possamos voltar à nossa rotina normal, a nossa vida normal, né? Enquanto nós não estamos aqui, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula hoje de língua portuguesa vai começar com uma frase aqui para nossa reflexão. Essa frase de Clarice Lispector, uma grande escritora brasileira, que vai dizer assim para nós, Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Olha só, essa é a frase para a nossa reflexão de hoje. Quem caminha sozinho pode chegar mais rápido, mas quem vai acompanhado com certeza vai mais longe. E aí, você concorda com isso que ela vem trazendo para nós hoje? O que você acha sobre isso? No seu caminhar e na sua vida, você está indo sozinho para chegar mais rápido, ou você está indo acompanhado para conseguir ir mais longe? Na nossa caminhada aqui do aprendizado, na sua caminhada do estudo, você pode contar conosco com certeza para ir mais longe. E eu espero que você consiga ir muito longe. E por isso nós estamos aqui juntos. Por isso que a educação não se faz sozinha. O professor não consegue trabalhar sem um aluno, e o aluno não aprende sem o professor, sem os colegas. Por isso que nós, juntos, acompanhando um ao outro, conseguimos ir muito mais longe. E é isso que essa frase quer dizer para a gente. E em outras áreas da vida também, né? Um ajudando o outro. A gente sempre, no que um tem mais dificuldade, o outro vai ajudando. E assim, aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. E essa é a frase que vai ficar aí para a sua reflexão nesse dia de hoje. Vamos começar pensando com as perguntas que nós temos para começar nossas aulas. A pergunta que eu quero começar hoje, nossa aula. Você costuma anotar os acontecimentos do seu dia? Seus sentimentos? Seus pensamentos? Você costuma escrevê-los em algum lugar? Costuma anotar em algum lugar? Em outra aula, nós falamos sobre anotar tarefas, anotar, fazer listas, né? Lista de tarefas, lista de compras, fazer listas. Mas anotar acontecimentos do dia, coisas que já passaram. Sentimentos que você teve no dia, pensamentos. Você costuma fazer isso? Algumas pessoas têm essa necessidade de se expressar através da escrita e se sentem melhor colocando seus sentimentos no papel do que falando com alguém. Às vezes, a gente acha até melhor escrever do que falar, né? Se expressa melhor escrevendo do que falando. Ou então, não encontra alguém com quem falar e vai lá e ó, escreve no caderno, no papel. É sobre isso que nós vamos falar. Do gênero pessoal que trata desse assunto. Dessa escrita pessoal, desse relato pessoal. O diário. E que também é um gênero pessoal informal. E nós vemos no dia a dia, utilizamos essa linguagem informal do dia a dia. Mas que também, assim como outros gêneros textuais, é um gênero textual sim, tem um formato, tem uma estrutura que pode ser estudado na escola e é o que vamos estudar hoje. Para começar, vamos falar aqui que o diário é um gênero de texto pessoal. É que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos. Pode expressar também acontecimentos e fatos do cotidiano. Não é isso? Então, em gênero pessoal, a pessoa vai relatar coisas que acontecem no seu dia a dia. E pode ser tudo isso aí. Suas experiências, o que aconteceu. Ou uma opinião, o que ela achou sobre algo que aconteceu com outra pessoa. Um desejo de algo que ela quer que aconteça. Os sentimentos, as emoções que ela sentiu. Até sintomas. Olha, hoje eu senti uma dor assim, assim. E aí vai ficar lá registrado naquele diário. Coisas do seu cotidiano. Embora seja conhecido popularmente como um caderno de anotações, é um dos gêneros textuais, assim como fábula, romance, notícia, por exemplo. E a importância do diário está na possibilidade do seu registro histórico, que pode ajudar no desenvolvimento de pesquisas ou fundar em uma biografia sobre alguma personalidade interessante. Imagina um historiador que hoje está fazendo uma pesquisa sobre algum personagem histórico da antiguidade ou da história do Brasil, por exemplo. Dom Pedro II. E ele encontra um diário de Dom Pedro II. Olha só que valor histórico não vai ter esse escrito. Para Dom Pedro II, na época, Para ele, era só um registro do dia a dia dele. Mas para esse historiador, nossa, aquilo ali vai ter um valor inestimável. Então, isso possibilita um registro histórico. E que no futuro pode ser um... ajudar em alguma pesquisa interessante. E mesmo que não seja de algum personagem histórico, Um historiador que encontra um diário de alguém que viveu em uma época mais distante, em uma época mais antiga, pode utilizar daquelas informações que estão ali para descobrir como é que se vivia naquele tempo, para descobrir os costumes daquela época. E isso, essas informações são riquíssimas. São documentos históricos que mostram, que trazem informações importantes. Então, por isso que o diário é um gênero textual. É um gênero textual também... também importante de ser estudado. Os diários podem conter um caráter real ou de ficção. Podem trazer experiências, sonhos, planos, segredos e outras intimidades. O diário possui uma linguagem informal, simples e é escrito em primeira pessoa. Espera aí, para o que é isso de primeira pessoa? Tem que ser a primeira pessoa da vida, a pessoa tem que falar. Calma aí, gente. Primeira pessoa, aí está falando sobre o pronome. Quem é a primeira pessoa? Eu. Tem que sempre estar escrito em primeira pessoa, é quando a pessoa que escreve o texto está fazendo parte das histórias que estão no texto. Então, sempre nas histórias está escrito. Eu fiz, eu estava naquele lugar, eu comprei uma coisa hoje. Então, esse tipo de frase, esse tipo de texto, quando tem o eu dentro das frases, é isso aí que é a história escrita em primeira pessoa. Quando um personagem, um narrador da história, faz parte da história. E o diário é assim. O texto do diário tem que estar dessa forma. O texto do diário é escrito dessa forma. E ele é feito em primeira pessoa. A primeira pessoa não é alguma pessoa que tem um nome. É o eu. É dessa forma que é feito o texto do diário. E não é assim mesmo? A gente escreveu, olha, querido diário. Hoje foi o meu primeiro dia de aula. Eu fiz uma atividade, assim, assim, escrevi uma redação. Tudo falando sobre a própria pessoa que está escrevendo. Normalmente, é usado como um instrumento de auto-reflexão, desabato, uma forma de guardar lembranças dos acontecimentos da sua vida. Não precisam ser acontecimentos muito especiais, muito importantes, algo mirabolante. Não. Acontecimentos mesmo normais do dia a dia. Ah, hoje eu fiz, arrumei a casa, deixei tudo, consegui colocar tudo em ordem. Ah, hoje eu não consegui, hoje eu cheguei atrasado no trabalho, e eu tive dificuldade nisso. Guardar lembranças dos acontecimentos. Até mesmo das coisas ruins. Para que um dia a gente veja que superou esses acontecimentos ruins. Antes da internet, o diário também já era utilizado. Isso não é nada novo, né, que eu estou trazendo aqui. Os diários eram produzidos para serem lindos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo. O diário tinha essa função, pois ele reunia diversos segredos. É verdade, gente. O diário já era levado para esse lado, de que era algo que tinha ali onde a pessoa colocava ali os seus segredos mais íntimos. Coisas que não se contavam nem para a mãe, nem para os pais, coisas que não se contavam para a esposa, se escrevia ali para o diário. Ali no diário. E aí, coisas que só poderiam ser lidos ou pela própria pessoa, ou por um amigo muito íntimo, porque ali só iriam conter diversos segredos. Alguns tipos de diários incluíam até um cadeado com chave. Isso é uma coisa muito antiga. Hoje em dia está até voltando a ter essa moda, né? Vou confessar para vocês que meu sonho de adolescente era ter um diário desse com chave para escrever meus segredinhos. De adolescente. Mas mesmo antes dessa época, já existiam esses diários que tinham cadeado em uma chave e muitas coisas. Em outras épocas, épocas históricas, muitos segredos, quando não tinha internet, e nem arquivos, pendrizes, muitos segredos eram escritos em diários, e livros eram escritos no papel e guardados assim, dessa forma. E qual era a forma de buscar os segredos mais íntimos da pessoa? Procurando o seu diário. Então, o diário devia ser guardado em um local bem escondido e bem secreto, né? Na era da internet, né? Hoje em dia, depois que a internet veio surgindo, surge também um blog, que atualmente corresponde a uma evolução dos diários, que podem ser traduzidos com uma linguagem mais despreocupada, mas, no entanto, dependendo do número de leitores e o público-alvo, as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. Então, o blog vem surgindo aí como se fosse um diário virtual. Só que ele não tem o mesmo intuito de ser algo para guardar segredos. É também um local onde você pode escrever sobre o seu dia-a-dia, sobre as coisas que acontecem no seu dia. Só que, como está na internet, ele é público. Qualquer pessoa pode ler. Então, apesar de ser algo que traz os textos, que contam histórias do dia-a-dia, o público tem acesso. Então, ele é tido como um diário virtual, porém, não tem a mesma função de guardar segredos e nem de trazer o desabafo das coisas íntimas, né? Aquilo que é íntimo, você não é expor ao público. Então, não espera-se que não. E aí, nós temos alguns tipos de diário. Então, sabendo que diário é aquele texto que se conta coisas sobre o dia-a-dia, nós temos alguns tipos de diário. A função primária dele era fazer aquele desabafo e trazer sentimentos, emoções, mas nós temos alguns tipos de diário diferentes. Dentre os tipos mais comuns de diário, nós temos o diário pessoal, que é esse que nós relatamos primeiro, que é onde a pessoa conta o que aconteceu na sua vida, seus sentimentos, seus pensamentos, seus segredos. E nesse diário pessoal, é comum que poucas pessoas, ou então ninguém, além da própria pessoa, tenha acesso. Até mesmo porque, se outras pessoas tiverem acesso, a pessoa não vai se sentir à vontade de se abrir, de colocar ali tudo aquilo que a gente está pensando, né? Tem o diário online, que é o blog, que eu acabei de explicar. Diário de gravidez, que muitas pessoas andam fazendo, que aí vai explicando as coisas que vão acontecendo na gravidez, o desenvolvimento dos TBD, dia a dia, ou a cada semana. Diário de viagem, que aí conta o que foi que aconteceu, os lugares visitados, que contém fotos, contém fotos e tudo que foi feito aí a cada dia. E na navegação, também existe diário de bordo. que é um pouco diferente desse diário, ele tem assentimentos e tal, é um instrumento técnico. O diário de bordo é um instrumento utilizado para registro dos acontecimentos mais importantes que aconteceram durante uma navegação de uma embarcação. Ou um navio fez uma viagem entre o Brasil e Portugal. fez a viagem entre o Brasil e Portugal, então lá vai estar registrado no diário de bordo tudo o que aconteceu. Teve uma tempestade em tal dia, começou tal hora e terminou tal hora, vai estar lá registrado. Viramos até até o porto de não sei aonde, e aportamos naquela cidade, ficamos três dias. Tudo isso vai estar lá registrado. quantas pessoas estão no barco, se alguém se desceu, se alguém subiu do barco, tudo isso no diário de bordo, porque ali vão estar registradas essas informações que vão ajudar as outras pessoas que vão estar navegando, conduzindo aquela embarcação. A estrutura do diário é como um texto é construído, porque apesar de ser informal, a estrutura é livre. Quem escreve um diário tem a possibilidade de desenvolver um texto mais livre, se comparado a outros gêneros. Mas, no geral, eles contêm uma estrutura uma estrutura textual. Porque, por exemplo, se eu vou escrever uma redação, se eu escrever um poema, eles têm uma estrutura mais ingestada. No diário, eu posso fazer do meu jeito, mas, no geral, eles contêm a presença de um vocativo, o modo que eu chamo o meu diário. Querido diário, meu diário, diarinho, tem gente que fala capelido, enfim. Tem a data, não é? Porque, quando você foi de novo, a data te ajuda a lembrar em que momento você estava passando, em que momento da sua vida você estava passando, quando foi que você escreveu aquilo. e a assinatura, além dos relatos, tem os relatos pessoais e, por último, a assinatura. E aí você coloca o seu nome de quem foi que escreveu. Não adianta ter o diário todo o relato e não saber quem foi que escreveu. E aqui nós temos um exemplo de um e uma página de diário. Aí aqui nós temos Tocantins, 2 de janeiro de 2019. Querido diário, Aninha passará as férias aqui na casa do pai. Não sei qual será a reação dela ao me ver depois de tudo que aconteceu, mas espero que ela ainda goste de mim. espero que os próximos dias sejam de boas notícias. Pedro Assis. E aí, nessa página de diário, nós temos todos esses elementos da estrutura. Tem a data, foi 2 de janeiro, tem o vocativo, que é como eles chamam o diário, tem o desenvolvimento que é o relato pessoal, o que aconteceu, o que ele está falando para o diário. Nesse momento aqui, ele não está, por exemplo, dizendo o que aconteceu no dia, mas o que ele está pensando, que a Aninha vai passar as férias, que ele não sabe como ela vai reagir. Então, é um diálogo consigo mesmo, é um pensamento. Muitas vezes, o diário não é só um relato do que aconteceu. Aí, você pode pensar, mas não aconteceu nada demais no meu dia. Mas, se você está com uma dúvida, você está pensando algo, você precisa desabafar, um diário também serve para isso. E, por último, a assinatura. Porque, justamente, como se fosse uma carta que você estivesse dialogando, escrevendo para alguém. Aqui, eu trago um exemplo de alguns diários que foram publicados. Essas pessoas aqui, na sua vida, escreveram alguns diários, começaram a escrever diários, e aí, algum tempo depois, esses diários foram publicados, o texto desse diário foi publicado e viraram livros que venderam muito. O primeiro exemplo é Quarto de Despejo, o livro Quarto de Despejo, que foi publicado em 1960. A obra reúne 20 diários escrito por Carolina Maria de Jesus, uma mãe solteira, mulher negra, sem instrução escolar e moradora de uma favela de São Paulo. Nós estudamos sobre ela nas aulas de História e eu trago ela novamente aqui, porque exatamente esse exemplo é o quê? Um relato pessoal, um diário que ela foi escrevendo, porque ela encontrava na escrita essa fuga, essa forma de desabafar da sua vida sofrida e ela é brasileira, era brasileira, morava lá numa favela e toda essa vida difícil que ela enfrentava, ela encontrava um alívio na escrita, ela gostava de escrever sobre aquilo, o que ela via, sobre aquilo que ela passava, sobre o sofrimento que ela tinha, sobre tudo isso, ela gostava de escrever, até que alguém viu os escritos dela, viu que eram bons e fez com que aquilo fosse publicado com o livro, tanto que esse livro chegou a vender mais de 100 mil cópias, foi reescrito, traduzido para mais de 13 ou 14 línguas e assim foi essa obra aí de Carolina Maria de Jesus, que se chamou Quarto de Despejo. Esse é um exemplo de um diário que foi publicado, se tornou uma publicação que hoje faz parte de uma das autoras mais lidas do Brasil, que foi mais lida fora do Brasil. Outro exemplo que eu trago de diário que foi publicado foi o diário de Anne Frank. É um relato que foi publicado em 1947. É um relato pessoal mais poderoso sobre a realidade da Segunda Guerra Mundial. Foi escrito por uma garota alemã de origem judaica de apenas 13 anos. Anne Frank que viveu entre 1929 e 1945 a admitia para si mesmo que achava estranho fazer um diário. E ainda conta a história que ela achava que ninguém ia se interessar por isso, por alguma coisa que ela escrevesse. E ela estava redondamente enganada, né? porque hoje até hoje o seu livro é muito livro, muito divulgado e é tido como um documento histórico que mostra como é que mostra para nós a realidade da Segunda Guerra Mundial. Porque ela foi uma garota de origem judaica e nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial os judeus foram perseguidos mortos e mortos pelo ditador alemão Hitler. Então, quando a gente vê o relato dessa menina que foi escrita nesse diário, nós conseguimos ver um pouco do que eles passaram naquela época. Então, esse diário que ela se revelou despretensiosamente se tornou um relato histórico, apesar de que ela não sabia que ia se tornar isso. Então, esses são os exemplos que eu trouxe para vocês de diários que foram publicados, acabaram se tornando livros. E aí, também alguns livros que não são reais, mas que foram escritos em forma de diária. imagina você poder ler o diário de alguém. Isso aí é para aquelas pessoas que são curiosas. Pensando nessa hipótese, alguns autores apostaram em criar livros que servem a estrutura do texto de diário e acabaram fazendo muito sucesso e alguns até viraram filmes. Aí, aqui, eu trouxe a capa de alguns livros que são assim, em forma de diário. que trazem histórias das mais variadas, várias histórias aqui. Esses dois primeiros, o diário da princesa e o diário de um banana, já viraram até filmes. E todos eles estão escritos na forma de diário, né, querido diário. Hoje foi mais um dia de escola em que eu estive aqui e assim, assim, Enfim, todos eles aqui são escritos em forma de diário. O primeiro diário da princesa é a história de uma garota que ela é uma filha bastarda de um rei ou de um príncipe de um país chamado Genove, aí não sabia disso. E aí, de repente, a vida dela muda, aparece a avó dela e de repente vira uma princesa e aí tem que passar por todo um processo para assumir sua pose de princesa nesse país chamado Genove. E eu já assisti esse filme, virou um filme e é um livro também escrito em forma de diário que fez muito sucesso. Diário de um banana fez tanto sucesso que foram lançados vários e vários livros, já tem mais de dez livros dessa série Diário de um banana e filmes também. um garoto chamado Greg, que ele é um garoto normal e conta as coisas que acontecem no seu dia a dia, tem muito azar e é escrito para a categoria Infanto-Juvenil, crianças entre dez e doze anos e é muito interessante, engraçado, ele é muito azarado, indica aí para as crianças que gostam de ler e que não gostam também para que comecem a ler. Esse aqui, antes de dormir, também é escrito em forma de diário, é a história de uma moça que sofreu algum problema lá e todos os dias ela perde a memória e aí o médico dela indica que ela escreva o diário todos os dias para não esquecer como é a vida dela e aí ela vai todos os dias escrevendo esse diário para poder se lembrar que ela esquece o diário antes de dormir e para não esquecer. E esse aqui, o último, é o diário de uma garota normal, também não virou livro e é o relato de uma garota de 15 anos que vai se descobrindo a adolescência e aí sofre vários problemas, se envolve com várias coisas, mas depois consegue se libertar dessas coisas. E agora um desafio para você. É lógico, né, gente? A gente sempre traz um desafio para você no final da aula. E qual seria o desafio de hoje? Escrever um diário. Claro, lógico, evidente. Pode ser um diário pessoal, fazendo um desabafo sobre os detalhes do seu dia, contando como foi, ou seus pensamentos e sentimentos, um diálogo consigo mesmo e um caderno que você não usa mais e que pode ficar bem guardado para você mesmo ler depois. ou você pode inventar o dia de um personagem e registrar um diário fictício. Não esquecendo também de todos os detalhes mencionados. O que a pessoa pensou, o que a pessoa sentiu, o que deve ter cortado pela cabeça dela. Tudo isso faz parte de um diário. Não esquecendo que você tem que colocar a data, o votativo, o relato pessoal e a assinatura. Pelo menos uma página, né, gente, de diário. E aí você, terminando isso, você pode reabrir para o seu professor para que ele possa te ajudar com a correção se você se sentir à vontade, né, já que é uma coisa mais íntima. Mas de qualquer forma, o melhor, a melhor forma de você aprender é você exercitar, colocar em prática. Se hoje você aprendeu sobre diário, então você coloca em prática, né, e escreve aí a sua página de diário. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre diário. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau, viu?